Música Autoelétrica Bom Jesus, serviços de elétrica, bicos injetores, motor de partida, bombas, sensores e serviços de mecânica em geral. Todas as marcas e modelos, nacionais e importados. Estamos localizados em Valparaíso de Goiás, no fone ISAP 995545580. A Família Militar vem desde 2002 procurando disponibilizar informações à Família Militar do Exército, Marinha, Aeronáutica e Forças Auxiliares de maneira abrangente e apolítica. Desejamos oferecer, além de informações, oportunidades de bons negócios, seja pela compra de itens ou serviços, seja pela busca de empréstimos em folha com taxas diferenciadas, sendo sempre as melhores do mercado. Estamos constantemente buscando novas parcerias com o objetivo de oferecer melhores condições e oportunidades para a Família Militar. Contem conosco! Acesse www.familiamilitar.com.br Olá a todos pessoal, nesse episódio de hoje do Lierges Tech, eu estou trazendo para vocês mais uma compilação de teste do Windows 10 Insider Preview, ou pré-release. Essa compilação é uma compilação de teste do Windows 10 Insider Preview, ou pré-release. Essa compilação é uma compilação de 18-912. Pessoal, ela não traz assim nada de tão extraordinário em termos visuais. Ela segue com a mesma estrutura da atualização anterior, mas tem algumas coisinhas aqui interessantes que eu acabei descobrindo. Beleza? Vocês estão vendo aí que o visual dela não tem diferença em relação à anterior. a cor, não houve assim mudanças físicas, tá? É uma coisa que a gente, né, eu vejo que muitas pessoas cobram na Microsoft e a melhoria no visual. E ela meio que estacionou nesse ponto. Uma coisa que eu observei, pessoal, eu vou abrir essa janelinha para mostrar para vocês, eu já tinha mostrado para vocês que a barra de títulos aqui agora aceita a cor totalmente preta, certo? Se vocês observarem aqui, ó, as tiles, elas não estão pretas igual aqui. Elas estão com uma cor cinza, tá? Que é como ela deveria ficar se estivesse inativo. Uma coisa que eu estou observando agora também, pessoal, Nessa compilação, ó, está pegando a cor preta, mas se eu clicar aqui no fora da janela e ela ficar com barra de inativo, ela fica branca para a letra cinza, tá? Na compilação anterior estava ficando um cinza mais claro. Estava ficando esta cor aqui, ó, na barra de inativo. É só isso que eu vi assim de, 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 me despertou a mesma atenção, né? O explorador de arquivos continua do mesmo jeito. Não teve alteração nenhuma. Vou abrir aqui para vocês aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Para vocês verem. Não teve mais alteração, depois que ele foi modificado e pôde, é, se utilizar esse tom preto, né? Essa cor escura dele, esse termo escuro. Eu acho que a Microsoft deveria adotar isso 100% no sistema. Ainda tem algumas coisas que não estão nesse formato, mas tem coisas interessantes, por exemplo. Bom, pessoal, eu fiz um corte aí no vídeo, tá? É, eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante. Ó, os menus já estão em termo escuro. Vocês já devem ter observado os outros vídeos que eu já fiz, né? Deixa eu escolher aqui para abrir isso aqui. Só para mostrar um negócio para vocês. Alguns aplicativos da Microsoft ainda continuam com a cor clara. A Microsoft, curiosamente, vem mantendo o Paint tradicional. Uma curiosidade que eu vou dizer para vocês, galera, que eu pesquisei na internet. Eu vi outro dia uma matéria falando sobre isso. Que artistas renomados utilizam o Microsoft Paint, esse que vocês estão vendo aqui agora, para fazer seus trabalhos. E eles criaram uma campanha, né? Se solidarizando ao Paint e ao não encerramento dele. Porque a Microsoft, o que ela fez? Ela criou esse Paint 3D aqui, que é um aplicativo moderno, né? Que já vem, já está instituído no Windows A, inclusive para o usuário final, né? E não é a mesma coisa que o Paint. Se você abrir aqui, vamos abrir aqui, só para que vocês possam ver. Não tem nada a ver. Não é o mesmo conceito. E o pessoal tem reclamado disso. A Microsoft havia anunciado que ia remover o Paint das novas compilações do Windows. Mas ela vem mantendo aí para a alegria dos seus usuários. Então, feito aí a aspas, fechado aí o parênteses. Eu quero mostrar para vocês aqui agora, já há algum tempo, vocês podem observar aqui. Mandei salvar como, deixa eu ver aqui se tem opção. A caixa de salvamento, né? Para abrir ou salvar, ela já está em tom escuro. Algumas coisas ainda não mantém o termo escuro, como no caso aqui, poderia estar escuro, igual os menus de contexto, ainda não está. Nessa compilação também, eles não mexeram nisso. Então, a gente vê que o visual está sendo meio que deixado um pouco de lado pela Microsoft. Vem mantendo aí o mesmo visual de sempre. Então, assim, vamos lá agora. Eu vou ver aqui no blog do Windows, né? O que é que teve de correções? Eu vou mostrar algumas coisas interessantes que eu descobri aqui, tá? Essa aqui é a compilação 18912. O que há de novo na compilação 18912? Melhoria do narrador. Solução de link. Clique comigo. Você obtém dicas frustradas. Eu não sei se a tradução está certa. Deixa eu ver aqui. Se é isso mesmo. É, é. Dicas frustradas por meio de links. Clique-me. O narrador agora pode informar o título da página que está vinculado. Basta pressionar CTRL. Caps. Mais CTRL. Mais D. E o narrador usará a URL do hyperlink em questão. E enviará para o serviço online que fornecerá o título da página ao narrador. Se você quiser desabilitar o todo uso do serviço online para o narrador, você poderá fazer as configurações do narrador. Eu não uso o narrador, tá galera? Depois eu posso fazer um vídeo só sobre o sistema de narrador. Tá? Eu não uso. Mas isso aqui é focado mais para quem tem problemas visuais, alguma coisa do gênero. Tem dificuldade para utilizar o computador, tá? É, alterações gerais e melhorias e correções do PC. Eles corrigiram um problema que resultava em alguns insiders experimentando telas verdes inesperadas. Tá? Que criou um erro com o arquivo 1.82k.sys. Eu não presencia isso, tá? É, eles corrigiram um grande impacto do DWM, que tem a ver com a interface visual do sistema. Dos dois últimos, é, dos dois últimos boiudos que resultaram em tela ficando preta e depois tudo aparecendo novamente. Eu já passei por isso, pessoal. É, no Windows 8.1, uma placa de vídeo minha que estava ruim. Mas no Windows 10 eu nunca presenciei isso aqui, não. Tá? E é que está ligado no HDMI em resolução 1920x1080. Corrigiram um problema que resultou na habilitação inesperada do Focus Assist por meio da regra automática de tela cheia para alguns usuários após a minimização de todos os aplicativos? Corrigiram um problema em que se você usasse a área de trabalho remota para se conectar a uma VM de sessão avançada, os resultados da pesquisa na barra de tarefas não estavam visíveis, estando apenas uma área escura? Corrigiram um problema em que certos emojis não eram lidos pelo texto do speech? Interessante isso. Quer dizer que agora o narrador faz leitura dos emojis também. Sorrindo, triste, enfim. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso para a gente poder ver. Corrigiram um problema em que solucionar um filtro de cor nas configurações de facilidade de acesso ele pode não ter entrado em vigor imediatamente, a menos que a opção de filtros de cor tenha sido desativada e ativada novamente. Esse problema aqui já estava na compilação anterior, tá? Corrigiram um problema em que usuários que navegavam para a parte das configurações gráficas no aplicativo de configurações podem ter sofrido falhas no aplicativo de configurações. Eu não passei por isso. Vocês viram um vídeo lá que eu fiz a alteração, vesti lá, mostrei para vocês abrindo e não tive nenhum problema, né? Eu não sei se usando o comando direto, clicando com o botão direito na área de trabalho, personalizar, é porque eu não tive problema. Eu não fiz o teste indo pelas configurações e fazendo todo o processo, tá? Então aí eu não sei, mas eu não tive problema. Corrigiram um problema que clicar duas vezes no ícone de atualização da barra de tarefas resultava no lançamento de configurações e em seguida falhava imediatamente. Não passei por isso também, não. Corrigiram um problema que afetou a confiabilidade do painel emoji e do histórico da área de transferência nas últimas compilações. Corrigiram um problema que fazia com que a janela de candidatos do IME para IME, do Leste Asiático... É, esse aqui é um problema que eles vêm enfrentando recorrente. Toda compilação eles estão corrigindo isso, parece que não se resolve. Mas isso tem a ver com os idiomas do Leste Asiático, o japonês, essas coisas todas, tá? Corrigiram um problema em que o tamanho das dicas de ferramentas da janela de candidatos do chinês, PININ, IME, era um tamanho de fonte inconsistente. A gente que usa português e tal, não passa por esses problemas. É porque esses idiomas são caracteres específicos, né? A grafia deles é diferente da grafia comum que a gente utiliza na maioria dos idiomas. Então, pode ser aí que tá causando problema nos ajustes. É adicionado 6 barra 6 alterações no espaço de trabalho de tinta do Windows. Alguns insiders podem perceber que o Windows Ink Workspace foi alterado em seu PC. Isso porque estamos aprimorando a experiência do Windows Ink Workspace. Como parte disso, eles perceberão que o Windows Ink Workspace é menor com um link direto para o nosso aplicativo Microsoft Whiteboard. Fornecendo recursos ricos de ideação e colaboração. Se você usou o Sketchpad, não se preocupe, salvamos o esboço no qual você estava trabalhando na pasta de imagens. Além disso, o Windows Ink Workspace permite que você capture rapidamente sua tela e anote com o aplicativo Snip & Sketch aprimorado. Ouvimos seus comentários e utilizamos o espaço de trabalho de tinta do Windows pra você. Fique ligado enquanto continuamos a evoluir. Bom, alguma coisa relacionada ao visual aqui. Como eu não uso esse recurso de sketch ainda em Workspace, eu não tenho percebido nada do que eles estão falando aí. Beleza? É, problemas conhecidos. Os mesmos de sempre, praticamente. Edições home com alguns dispositivos podem não ver a atualização instalada na página de história. Isso aqui já estava na compilação anterior. É, para edições home alguns dispositivos podem não conseguir ver a alteração de porcentagem do progress download na página dos updates. Isso aqui também já estava na versão anterior. Problema com versões mais antigas do software anti-cheat. Isso aí é um problema que está recorrente em todas as versões de teste do Windows 10, tá? Isso aí não é, é novo. Eles não estão conseguindo resolver. É, problema com alguns leitores de cartões de SD da Realtec. Não funciona corretamente. A proteção contra adulteração pode ser desativada no Windows Security após a ativação. Atualização, peça compilação. Tem que ligá-lo novamente, tá? É relacionada ao sistema de segurança do Windows, tá? Ele pode desativar o serviço. No caso aqui, não desativou, tá? Estamos cientes de um problema com o BopoMofo, IME. Onde a largura do caractere é subitamente alterada para a largura total a partir da metade da largura. Estão investigando. Até agora também não resolveram isso. Alguns usuários tiveram um código de erro ao fazer download dessa versão devido ao alto consumo de RAM. Ele irá funcionar lentamente durante o processo de download, mas isso levará muito mais tempo do que o normal. Se o atraso causar problemas para você, convém ignorar esta compilação. Temos uma correção para esse problema em andamento. E planejamos tê-lo para você na próxima construção. Usuários, a outra coisa adicionada aqui é que usuários não podem usar a opção de adicionar um recurso no recurso Features on Demand desta área de trabalho, tá? É, bom pessoal, é... Uma coisa curiosa que eu descobri aqui, tá? No site aqui, quando eu tava pesquisando aqui sobre o Windows 10, é o seguinte. Aqui no site do Inhaero, eles estão falando de dois recursos interessantes que a galera já descobriu dentro do Windows 10 Build 18, 912, tá? Um dos recursos é o calendário Quick Compose. Ele permite adicionar agendamentos diretamente do calendário da barra de tarefas. Esse calendário aqui, ó. Pra você poder adicionar, é... Eventos, tá? Pode adicionar qualquer coisa aqui na agenda, né? Você teria que abrir a agenda do Windows aqui, o aplicativo calendário. Também aqui no meu caso, tá? E aí você faz a adição. Agora, o pessoal não tô descobrindo aí que parece que é possível você fazer isso aqui. Eu fui verificar aqui no meu. De fato, ele não tá fazendo. Eu fui fazer um teste aqui. Tá? Esse aqui é um teste que eu tentei fazer, mas quando eu clico aqui, ó, ele abre o aplicativo. Ele não faz igual tá aqui, tá? Já vou explicar por quê. Outra mudança é o conjunto de novas opções de utilização de entrega na categoria de configuração do Windows Update. Usando-os, é possível definir um limite de velocidade de download com valores absolutos em megas por segundo. Em vez de uma porcentagem de sua largura de banda. Isso aqui é legal se você tem uma rede mais lenta, tá? Se você tem uma rede com pouca velocidade, é legal isso aqui. Porque você pode delimitar quanto que o sistema de download do Windows Update vai poder utilizar em megas, tá? Não é em porcentagem. Pra que ele baixe as atualizações e coisa e tal. Dependendo do quanto que você configurar aqui, vai demorar um pouco mais. Mais, mas isso vai te manter banda mais livre, tá? É, outra coisa que eles estão falando aqui, ó. Ambos os recursos estão ocultos. Usuais interessados podem tentar desbloquear usando a ferramenta Mark II. Mark II é uma ferramenta de terceiros que gerencia o Feature Store, o componente principal do Feature Control, no qual esses switches residem. Ela pode exibir quais recursos estão ativados ou desativados em uma máquina. Ele também pode ajudar a descoberta de recursos interessantes pra ligar e desligar. Aí aqui tá indicando como ativar essas duas coisas aí, tá? Então pessoal, se de interessante são essas duas coisas ocultas que tem aqui. E no mais, essa compilação, ela segue igual a outra, né? Os problemas e correções foram aquilo que eu relatei. E não tem nada de novo. Beleza? Só mesmo pra poder mostrar pra vocês. Já que chegou aqui, então vamos mostrar. Quem gostou do vídeo, clique em gostei. Quem se inscreve no canal, se inscreva. Clique, compartilha, comenta. Valeu, falou e fui. Fique ligado na nossa rifa. Fui. Fique ligado na nossa rifa.